Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes e para abrir o programa deste sabadão, 28 de julho de 2018, vamos ver a resenha parcial da 15ª rodada, a classificação momentânea e os próximos jogos pela 16ª rodada do Brasileirão da Série A. Campeonato Brasileiro Série A A 15ª rodada do Brasileirão da Série A continuou anteontem, quinta-feira à noite, com quatro partidas. Em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Grêmio, o Grêmio entrou no G4 e venceu de virada em casa por 2x1 o São Paulo, que perdeu a chance de assumir a ponta da tabela. Mas quem começou melhor foi o tricolor paulista, que abriu para cá logo aos três minutos de partida. Everton deu um bicão em direção à área, Jeromel falhou, Arboleda cruzou no capricho e o meia Diego Souza só empurrou para o gol. O tricolor gaúcho empatou os 47 minutos da etapa inicial com carinha do jogo. O atacante Everton chamou o militão para dançar, ajeitou para a perna boa e chutou colocado no gol. E o Grêmio virou aos 15 minutos da segunda etapa, de novo com carinha do jogo. Everton, o Cebolinha, que recebeu o passe açucarado de Luan, cortou o marcador e balançou as redes. Resultados Já no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão, o Botafogo Carioca voltou a vencer no Brasileirão e aliviou a pressão com triunfo diante da Chapecoense, em chute de primeira do lateral direito Marcinho, aos 9 minutos da segunda etapa. Resultados Já em Salvador, na Bahia, no estádio Manoel Barradas, no Barradão, o Vitória se afastou da zona de degola e venceu com placar Magrinho, o Sport, que segue ladeira abaixo na classificação. O gol Salvador aconteceu aos 15 minutos da etapa final, em chute de fora da área do atacante Eric. Resultados E em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no estádio Independência, no Horto, o América Mineiro se afastou da zona de degola e venceu em casa por 2x1, o Internacional, que saiu do G4. O Coelho Mineiro abriu o placar logo aos 5 minutos de partida com o volante Juninho, que foi muito feliz e acertou de primeira o ângulo do goleiro Danilo Fernandes. O América Mineiro ampliou os 34 minutos da primeira etapa com o lateral esquerdo Giovani, que recebeu passe no costado da zaga, saiu na cara do gol e só desviou para o fundo das sedes. E o Internacional fez seu golzinho de honra aos 43 minutos da etapa final, em chute cruzado do estreante, o atacante Jonathan Alves. Classificação A classificação atualizada do Brasileirão da Série A está sim, o Flamengo é o líder com 31 pontos, segundo São Paulo com 29, em terceiro estão Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional com 26 pontos, sexto é o Cruzeiro com 24, sétimo é o Palmeiras com 23, oitavo é o Corinthians com 22, nono é o Fluminense com 21, décimo é o Botafogo Carioca com 20. Virando a página décimo, o primeiro estão Vasco da Gama e Esporte com 19 pontos, décimo terceiro é o Vitória com 18, décimo quarto é o América Mineiro com 17, décimo quinto estão Santos, Bahia e Chapecoense com 16 pontos, décimo oitavo é o Paraná Clube com 13, décimo nono Atlético Paranense com 10, vigésimo o Ceará com 8 pontos. Próximos jogos A décima sexta rodada do Brasileirão da Série A começa hoje, sabadão, 28 de julho, às 4 horas da tarde, em Fortaleza, no Ceará, no estádio Presidente Vargas, o Lanterna Ceará encara o Fluminense. Próximos jogos A décima sexta rodada do Brasileirão da Série A continuará amanhã, domingão, 29 de julho, logo às 11 horas da manhã, duas partidas, em Brasília, no Distrito Federal, no Elefante Branco do Mané Garrincha, em duelo direto para encostar no G6, o Vasco da Gama enfrentará o Corinthians. E em São Paulo, na Arena do Allianz Parque, no Palestra Itália, em duelo com campanhas opostas, o Palmeiras, que demitiu o técnico Roger Machado e tenta contratar o medalhão Luiz Felipe Scolari, o técnico do Eterno 7x1 para a Alemanha, receberá o Paraná Clube, que está no Z4. Já às 4 horas da tarde, mais quatro partidas, em Belo Horizonte, capital mineira, na Arena do Mineirão, em duelo do G6, pela reabilitação, o Cruzeiro enfrentará o vice-líder São Paulo. No Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã, o líder Flamengo receberá o Esporte Recife. Em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Beira Rio, no Gigantão, em duelo direto pelo G6, o Internacional enfrentará o Botafogo Carioca. E em Curitiba, no Paraná, na Arena da Baixada, em duelo direto da Zona de Confusão, o Atlético Paranaense receberá o Vitória. E às 7 horas da noite, mais duas partidas, em Santos, no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, em briga direta para fugir da Zona de Confusão, o Santos, com o técnico interino Serginho Cholapa, enfrentará o América Mineiro. E em Chapecó, Santa Catarina, na Arena Condá, em duelo de campanhas opostas, a Chapecoense, que está no Z4, receberá o Grêmio, que está no G4. Próximos Jogos A décima-sexta rodada do Brasileirão da Série A terminará na segunda-feira, 30 de julho, às 8 horas da noite, em Salvador, na Bahia, na Arena da Fonte Nova, em duelo de campanhas opostas, o Bahia, que namora o Z4, enfrentará o Atlético Mineiro, que está no G4. Próximos Jogos A décima-quinta rodada do Brasileirão da Série A terminará somente na quarta-feira, 29 de agosto, às 7 e meia da noite, com duas partidas, em virtude dos compromissos dos times brasileiros da Copa Sul-Americana. Em Curitiba, no Paraná, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense receberá o Vasco da Gama. E em Fortaleza, no Ceará, na Arena do Castelão, o Lanterna Ceará enfrentará o Bahia. E você, confere a resenha do fim de semana pela décima-sexta rodada do Brasileirão da Série A, na próxima terça-feira, 31 de julho, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.